E fala meus bonitos e minhas bonitas, bem-vindo ao canal You and Die Games. Dá um oi pra galera aí Alex. Oi pessoal, oi Steve. Oi Alex. E galerinha, hoje a gente vai trazer um episódio diferente que não vamos construir nada. Nós vamos se aventurar na caverna. Naquela caverna que eu achei no último vídeo pessoal. A gente precisa procurar diamantes pra fazer umas espadinhas, algumas coisas legais aí. Precisamos achar alguns tesouros pessoal. E pra ir comigo eu chamei a Alex. Isso aí pessoal, e eu espero não morrerem, torçam por mim. E vamos lá né pessoal, vamos para a nossa caverna. Meu amor, me siga, podem ver a linda torre de vocês e o nosso celeiro. Ah pessoal, uma coisa, uma coisa. Olha aqui para a torre. Fala. Gente, um inscrito nosso disse que ficou, como que eu posso dizer? Desconfiado que nós fizemos a torre no modo criativo. Mas pessoal, não foi, não foi. Eu não ia fazer isso com vocês, nós não iríamos fazer isso com vocês. É, por causa que teve alguns cortes, mas foi que a torre demorou a ser feita. É, realmente. E como o celeiro era mais rápido de fazer, a torre demorou a ser feita. Daí ela acabou, eu ficabei esperando ela. A gente até gravou, se não me engano, acho que a gente começou a gravar num período assim da tarde. No começo da tarde, a gente foi terminar a noite só. É verdade, pessoal. A gente teve que sair e tudo mais e não foi no... Deu um trabalho. A gente não mudou para o criativo, pessoal. Isso me custou até umas feridas aqui, que eu caí uns tombos lá de cima. Deu muito trabalho, pessoal, mas foi feito sim aqui no Survival. Sem roubo, hein, galera? Sem roubo, sem trapaça. Então vamos ao que interessa. Vamos lá. Vamos à nossa caverna. Pode me seguir, meu amor, que a caverna é por aqui. Olha ali, um porquinho. Oi, porquinho. Oink, oink, oink. Ruben. Ruben, Ruben. Para quem não conhece o Ruben, dá uma olhadinha na nossa série lá do Story Mode, o gameplay. Muito fofinho, gente. Muito bom a série. Ficamos querendo mais, mas tem que esperar o pessoal lançar o outro capítulo do jogo aí. É isso aí. Opa. Ah, meu Deus. Esse barulho me assusta. Sabe por quê, né? Sabe por quê que eu fico em casa construindo, né? Ah, nós passamos a caverna, amor. Ah, passamos? Aham, aquela, ó, ela é bem escondida. Nossa. Aqui a gente já começa com o mineral de carvão. Carvão sempre é bom, né? Carvão, carvão, mineral é sempre bom. Aí, ó, ela lembrou. Eu ia lembrar, mas eu acabei esquecendo. Carvão, carvão, mineral é sempre bom. Ai, meu Deus. Talvez a gente corte alguma coisa, pessoal, que às vezes é só pedra, 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 pedra. Mas as partes mais legais a gente vai deixar aí pra vocês. Isso aí. Porque a gente quer deixar o vídeo assim, com a média de entre 20 e 30 minutos. Daí talvez a gente grave mais, mas daí a gente corta umas partinhas chadas pra entrar nesse horário aí, pra não ficar chato pra vocês. Ai, tem um arqueiro ali. Tem um arqueiro ali. Lembrando que nesse final desse episódio vai ter quatro nomes que vão para a torre dos inscritos, que é claro que por causa da... que compartilharam e comentaram, curtiram tudo o nosso post do vídeo. E daí a gente vai fazer o sorteio. Isso aí. Você já entrou na caverna? Já, já matei um arqueiro, já achei ferro. Ah, que ferro. Eu tô com fome, já achou ferro. Não, não. Ah, você tem... Peraí. Picaretinha. Já achou ferro ali, eu vou explorando aqui pra frente. Ah, já tem fornalhas aqui, ó. Que eu deixei aqui, ó. Tem até carvão e um minério de ferro que eu falei que eu ia buscar da outra vez. E vamos explorar. Eu preciso melhorar a minha espada. Então vamos caverna dentro aqui, a gente não vai melhorar por enquanto, que a gente vai se aventurar. Você tem espadinha aí, né, meu amor? Tenho. Tua vida tá cheia, né? Vamos que eu vou de frente. Pra onde você quer ir? Pra baixo ou pra cima? Pra baixo. Pra baixo tem mais perigo. Pra baixo tem mais perigo. Já que é pra se aventurar, vamos lá, né? Ó, pra cá eu vim, tem um riozinho. Ó, mais minério de ferro. Ó, mais ferro aqui. Eu vou colocar umas tochas aqui pra gente ficar seguro. Ó, mais ferro. Ô, caverninha boa. Essa aqui é boa, gente. Só vai ser legal pra gente fazer alguma detalhe aqui, uma decoração. Opa, osso zumbis. Osso zumbis, tem que cuidar que eles não venham de cima e ataquem a gente. E vamos nessa, vamos nessa. Mineirar, mineirar, mineirar. Sempre bom. Sai daqui. Morra. 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 Morreu. Você chegou na hora do homem. Ele tá mexendo. Ele veio ali de cima. Eu acho que ali tem muito bicho. Morreu. Ah, safado. Moreu, moreu de volta. Peguei uns mineirinhos de ferro. Nossa, ela é bem funda. A caverna, você viu? Cuidado pra não cair. Não, tem uma escadinha aqui. É, tem uma escadinha. A gente vai lá pra baixo? Você pegou tudo o mineiro de ferro? Não, tá assando ali. Ah, mas não. Mas tinha alguns aqui, né? Você acabou. Olha, tá vindo mais zumbi aqui. É, morra, morra, morra. Morra, morra, morra. Mais mineiro de ferro lá em cima. Eu vou buscar eles. Ai, não quero carne podre. Carne podre é um, não é tão boa. Onde que eu tava? Eu tava aqui. Ô, de cara no mineiro de ferro. Onde que tá o... Ah, ele veio uma... Uma... Fleixada. Viado, viado. Me tirou lá de cima. Deixa eu fazer uma espada de ferro aqui. Faz aí, meu amor. Pra gente ficar bem protegido. Hein, pessoal? Lembrando que, às vezes, tem algumas dicas de... Como que eu ganhei uma dica também do inscrito. Não me lembro o nome dele agora. Eu ando conversando com ele, mas eu esqueci. Que é muita gente. Ele me deu a dica de dar um crítico nos mobs. Que eu não sabia que era pular e dar a espadada. Obrigado pela dica. Esqueci o nome dele, pessoal. Mas fica aí a dica pra quem não sabia também. Eu não nasci sabendo. Ninguém nasce sabendo, né? E a gente tem que sempre estar aprendendo. Se tiverem alguma dica que eu estou fazendo alguma coisa de uma maneira errada. Ou tem uma forma melhor de fazer. Podem aí dar a dica, pessoal. Eu não vou pegar carvão por enquanto. Você deixou o minério de ferro aqui pra trás. Deixei? Deixou. Aonde? Ah, já peguei. Ah, já pegou. A gente vai pra cima ali ou lá pra baixo? Vamos pra baixo. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pessoal. Pra baixo é bom. Ai, que medo. Vamos atrás de diamantes. Começar já a ento... Ai, meu Deus. Começar já a entochar o negócio aqui. Entocha tudo. Entocha, tocha, tocha. O olhar se não tem ferro. Se bem que lá em cima fica muito difícil de pegar por enquanto. Tem um coelho... Ai, que medo. Esqueci de trazer uma... Uma pá. Gravel é bom, sei lá, pra decorar alguma coisa. Mas a gente passa daqui a pouco. As pedras diferentes aqui pra gente fazer um efeito. Só falta não ter nada aqui. Tem que, ó, um buraco aqui, ó. Um buraquinho. Estamos sentindo mais ferro. Estamos sentindo mais ferro. Opa! Ferro é bom, ferro é bom. Quer ir pegando aí? Enquanto eu vou explorando aqui, abrindo a caverna, nosso campo de visão. Nossa, a caverna é muito grande, pessoal. Acho que é a melhor do jogo, hein? Já achamos a melhor caverna aqui. Eu vou entochando tudo aqui pra gente ficar bem alumiado. Ah, aqui eu cheguei ao fim dela. Nesse lado aqui. Ah, a gente... Ah, tem outra saída aqui. Saiu onde? A gente saiu num lugar que já tinha tocha aqui. Não, fui eu que eu fiquei. Ah, foi você. Eu achei que você tava aqui pra baixo. Pegou os ferros lá? Ah, mais ferro no teto ali. Ai, meu Deus, que medo. Que medo. Então eu sou muito assustada, né? Ela tem muito medo. Ela não queria vir. Eu não, pessoal. Ela não queria vir, ó. Eu tenho medo, pessoal. Me mandem construir um castelo, mas não me mandem. Tô tentando ficar vindo nas cavernas. Tem zumbi aí que você tá matando? Não, tem mais minérios aqui. Tô tentando uma critalhada aqui. Uma choralhada aí. Uma choralhada. Tô achando bastante carvão também. Carvão é bom, né? É bom pra eu subir o meu... O seu nível. Mais carvão. Vou abrir a caverna aqui pra frente, enquanto a Alex vai pegando ali. A minha querida esposa. Quem sabe a gente acha diamante. A minha esposa é Alex feminina. Isso aí, pessoal. Mais pra frente, quem sabe a gente pode sofrer umas transformações, trocar de roupa. Mas até lá a gente precisa achar diamante, porque a cirurgia plástica, gente, não tá barata. A cirurgia plástica, cara, é em torno de 70 dólares a cirurgia plástica. E vocês sabem qual é, né? E o dólar tá alto, né, pessoal? Vocês sabem que o dólar tá judiando, hein? A gente precisa de duas cirurgias. Isso aí. Duas cirurgias. Mas vamos mudar bem pouco das skins, creio eu. É. Só vou colocar uns botox, algumas coisas assim. Dar um puxadinho no rosto. Quando a gente conseguir essa conquista, pessoal, vai ter um episódio bem legal. Isso aí. Tudo tá sendo uma conquista. A gente chegou hoje, hoje, né? Porque não dá pra datar vídeo assim, que muitos vão ver depois e tal. A gente chegou, tinha um vídeo com 100 views. A gente falou, nossa, que beleza. A gente se alegra muito, pessoal. Muito bom. Vocês não sabem a noção quanto é um curtir, quanto que é visualizações pra gente. A gente gosta muito. Tem, legal. A gente fica muito feliz. Ah, abrimos bastante a caverna aí. Pra onde vamos? Vamos ver aqui pra baixo. Tem mais baixo? Eu nem sei, agora já me perdi aqui. Cadê você? Eu entrei nos becos. Nos becos? Ah, eu voltei lá naquele começo, lá onde a gente desceu. Ah, aqui é você. Achou aí? Vamos subir a outra entrada lá? Vamos. Ah, ela tá à noite. É melhor explorar, como a gente já explorou, digamos, a caverna assim. É melhor a gente explorar a caverna quebrando pra outro lado e tudo. É melhor a gente fazer em off isso daí. Porque é muito cansativo. É. Bem chatinho. Bem chatinho. Daí não adianta gravar, pessoal. Só vou explorando mais pra gente achar uns mobs aqui pra gente se divertir um pouquinho. Ó, dá pra ir ali pra cima e pra cá. Vamos pra cá. Vamos... Alumiar tudo aqui. Aqui dá pra gente fazer, tipo... Pro nosso survival, fazer tipo uma caverna da... Tipo uma... Não é alguma coisa naturística. É uma coisa... Que a gente pode enfeitar bastante. Quem sabe fazer um parque de diversão aqui, né? É, quem sabe. Precisamos de muitos recursos. Opa, achei uma Alex. Sou eu, esta Alex. Ah, tem uns carvões ali em cima. Carvões, carvões, carvões. Eu vou ver aqui pra baixo o que nós encontramos. Vou acender aqui. Nossa, mais uma entranha aqui. Entranha. Uma entranha. Nada de minérios. Nada de minérios. Nada de minérios. Só com simples coisinhas. Ai, para onde vamos? Achei essa água aqui. Não estava aqui essa água. Então, estava sim. Estava? Eu não vim pra cá, então. A gente tinha que achar uma caverna com lava aqui. Talvez a gente acharia diamantes. Ah, tem coisinhas. Ah, é verdade. Eu ia achariam diamantes e ia ser bem legal. E voltamos, minha galerinha. Achamos um minério de ouro aqui. Nosso primeiro. E eu vou deixar a nossa digníssima, linda, minha mulher. Alex, quebrar isso. Tu quebra, meu amor? Ai, tem mais, tem mais. Todos os outros são seus. A gente ouviu um barulho de lava aqui, pessoal. A gente desceu bastante, sabe? Para não ficar chato. Olha o tamanho que a gente desceu lá. Aqui a gente quebrou errado aqui, ó. Muito. A gente desceu bastante aqui, ó. E vamos procurar alguma coisa. A gente está ouvindo barulho de lava, pessoal. É muito interessante isso. Cuidado, hein, Alex. Para não quebrar e cair lava na gente aqui. A gente não trouxe nenhum balde de água para... Opa, achei a lava. Achou a lava. Achei a barulha. Eita. Chama a nossa primeira lava do jogo, pessoal. E esse sentimento eu trago aqui com vocês. Tá calor aqui, hein? Tá calor. Pessoal, vocês não sabem, dentro dessas armaduras aqui ainda... Nossa, pessoal, eu estou suando, pessoal. Cuidado para não cair, meu amor. Agora sim eu vi vantagem, pessoal. Achamos a lava. Quem sabe agora a gente ache algum minério muito... Logo vamos poder. Achei redstone. Oh, beleza. A nossa redstone. Olha lá, pessoal. Uhul, uhul, uhul. Vai dar para fazer as nossas portas bonitas, boladonas agora. Isso aí, as portas automáticas. Arrumei aqui para a gente. Logo dá para a gente fazer também... Ah, dá para fazer um balde para a gente ir no portal do Nether. Fazer o portal do Nether, né? Isso mesmo. Conseguiu umas coisas bonitas para enfeitar mais a nossa casa. A nossa casinha. É, eu acho que... Vou colocar um ferro aqui. Eu deixei a fornalha lá em cima. Eu tenho uma fornalha aqui. Oh, mulher prevenida. Eu tenho 25 minérios de ferro. Nossa. Dá para fazer os bolos. Cadê você? Estou aqui pegando uns ferros aqui. Tá, eu vou deixar aqui perto da lava. Tá. A gente... A gente... Eu vou queimar minério de ferro ou não? Ah, eu tenho outra picareta de ferro. Estou marcando aqui. Mas eu já deixo os ferros aqui. Acelerando aqui, pessoal. Para queimar já. Para queimar. E vamos à procura de diamante. Que onde tem lava pode ter diamante. Deixa eu colocar umas tochas aqui para aluminar. Será que vão ter que cavar aqui para o meio aqui? Eu vou... Contra o Alex vai explorando ali. Eu vou explorando essa lava aqui, pessoal. É muito perigoso. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Jamais. Tô com fome, fome, fome. Onde é que eu vou? Para onde eu vou agora? Eu vou para cá. Vamos abrir aqui. Aqui eu vou minha picareta. Ui, quase caí, pessoal. Apertei sem querer. Deixou um gelinho no coração aqui. Mais minério de ferro. Te achei. Ah, te achei já. Aonde você esteve? Eu estive. Olha. Piadinha sem graça. Ui, quase que meu ferro vai pelos ares Opa, tem uma lava aqui Tem uma lava aqui, sai daqui lavinha Isso aí, lavinha Ai, dando uma de Skywars na lava aqui, pessoal Ai, ai, é bem vida louca mesmo Skywars na lava Tinha que achar uns bichos maneiros aqui, né? Pra gente matar Ah, Alex não ia gostar nada Não, não, não Prefiro achar minérios do que bicho Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, pessoal Tô no meio da lava aqui, procurando as coisas Achei que eu posso não achar nada, achei lá Vamos encontrar lá A gente achou minério de ouro Menos do nosso diamante O nosso primeiro diamante do jogo É tipo a vaca, né? A gente nunca vai achar A vaca aqui, eu acho Daí vai aqui embaixo e acha uma vaca Né? Uma vaca nadando na lava A gente acha a vaca lá dentro Ai, meu Deus, quase que eu caio Cuidado pra não morrer Ai, meu coração, eu tive palpitações agora É, vou quebrar o muro com Ai, meu Deus, com cama Gente do céu, nossa, sério mesmo Meu coração disparou aqui agora Palpitou Só de pensar que eu poderia morrer Na lava ainda, meu Deus Vamos abrir no outro buraco de lava Vamos abrir tudo aqui, pessoal Pra ver se a gente achar algo interessante Só achamos lava aqui Pode demorar um pouco, né? Pra gente achar o nosso primeiro diamante Mas vamos nessa Aqui, ó, quebrei mais na lava Nada aqui Nada aqui E dicas, pessoal, como eu disse 10 dicas é sempre bom Olhando aqui em cima Dando uma visão aqui 360 Imagina que louco A gente tá aqui O chão se abre E a gente cai tudo na lava aqui Ficaremos lavados Nossa Nossa Hoje as piadinhas estão insanas As piadinhas estão 100% as piadinhas Hoje Ai, meu Deus Pessoal, se acharem chato a mineração Aqui, já que a gente tá cortando ainda E mesmo assim ficou chato Deixem aí nos comentários Sei, vamos tentar deixar o Menos chato com o seu Ah, e mais redstone, beleza Achamos coisa interessante Não só pedregulhos As queridas e amadas redstone O diamante podia dar assim, né? Se quebrava um bloco Pegava uns quatrocentos Imagina Vai sonhando Vai sonhando mesmo Pegar esses diamantes Vender lá nos Estados Unidos Aproveitar que o dólar tá altíssimo E daí a gente pega uma grana bonita Nossa cirurgia plástica Isso aí Aí, achamos ouro Opa Achei ouro, né? É, você achou É, você achou Era a vez da Alex pegar Agora a minha vez É, mas quem vai gastar sou eu mesmo Então não importa Fazer um labirinto Um labirinto E se você ficou em dúvida Se você ficou em dúvida Se gostou ou não gostou Curta pra... Tá achando o vídeo Curta do mesmo jeito Pessoal, tô muito feliz Tá subindo os inscritos aí Isso aí, rumo aos 200 Pessoal que tem a surpresinha Surprise E pessoal, tô gostando de fazer vídeo pra vocês O vídeo é pra vocês É, pra animação de vocês Então dedica sugestões É tudo... Ai, quase morri Achei mais redstone Aí sim Eu amo redstone, pessoal Redstone Pode fazer algumas coisinhas com ela Ai, mas lá Vai me queima Não está muito bom vindo pra aqui Galerinha Eu vou dar mais um cortinho Pra ver se a gente acha alguma coisa mais interessante Porque eu acho chato Cavar, cavar, cavar Mas se vocês gostarem Deixa no comentário Mas esse vídeo não vai ficar assim Já volto E voltamos, galera Depois de muito... Muito tempo, não Eu comecei a cavar ali, ó Do lado da nossa central Onde a gente achou a primeira lava E agora aqui Eu já vim aqui, ó E achamos ali o diamante E vamos lá Que é o primeiro diamante Quem vai pegar é a nossa esposa Vamos ser cavaleiros, né, pessoal? Nossa, esposa? Como assim? Minha esposa Que tá acostumada a falar Aí, meu amor Pega lá Peraí, vamos... Vamos deslavar tudo aqui É, vamos, né Desencargo Desencargo Isso não é legal Não, não é legal Aí, deslavamos aqui Gente, rumo a ser... Meu Deus Ai, Jesus Duas mãos trabalhando Eu pego os ferros e encontro a minha esposa Vai, vai que a gente tem que gravar esse momento Gente, primeiro momento, primeiro momento Tá de ferro, né? Porque a gente ferrou Sim, sim Vai Eu peguei E não é diamante, pessoal Nós somos muito burros É esmeralda Ah, é Tá, enfim É bom Ai, meu Deus Eu desconfiei, pessoal Ai, minério de ervilha Minério de ervilha, pessoal Ai, 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 ai Que confusão, pessoal A gente pensa Nossa, somos nubes Mas a gente pensa Que sempre tem gente Que não sabe das coisas Nós estamos aprendendo Ai, meu Deus Vocês viram a empolgação Opa, tem ouro aqui Tem ouro aqui Queremos fazer o legal pra vocês Mas agora a gente já sabe Não é todo mundo que sabe Ai, que vergonha, galera Ai, meu Deus Dois bestas Dois bestas Ah, cheio de amante Cheio de amante É esmeralda Ai, galera Ai, meu Deus Já tem o nome do episódio Minério de ervilha Ai, meu Deus Ai, galera Eu amo vocês, galera E, pessoal Então, acho que a gente vai Finalizar o nosso episódio Vamos juntar nossas coisas E pra casa Esperar nosso E daqui a gente pode pegar Pra queimar depois A gente vai pra casa E, pessoal É pra acabar, né, galera Ai, 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 ai Tô de cara comigo mesmo Somos os únicos A ficar triste Por essa esmeralda, né Esmeralda, ai, sim Ai, meu Deus Não, lembrando A gente volta a essa caverna Novamente outra hora E, sim, gente Tem muita coisa boa aqui E, fala, pessoal Voltamos aqui com o nome Dos escritos Na torre dos escritos Eu agradeço a visitação De todos até aqui E nós vamos estar falando aqui Os nomes que foram sorteados Nós iríamos sortear apenas 4 Mas acabamos sorteando 5 Pra poder fechar certinho aqui A nossa listinha das torres Estamos bem esmagadinhos aqui Tá muito difícil, pessoal E pra ser rápido Pra terminar rápido Fala os nomes aí, Alex Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Tira a cabeçona da frente Aí Vamos lá Para o Cauê Vieira Cauê Vieira Matheus Nunes Renner Cauê Daniel Salome E o Lucas Origas Isso aí, pessoal Obrigado pelo compartilhamento Desse pessoal Continuem compartilhando, pessoal Porque o nome de vocês Podem ganhar um salve No final do vídeo ainda Conforme vocês forem compartilhando A gente vai dar dando salve No final do vídeo Não vai estar colocando o nome aqui de novo Porque já vai ter Nós não queremos nome repetido, né? E a questão do sorteio Explica aí, Alex A questão do sorteio pra cá Então, pessoal É... Primeiro também Nós fizemos um sorteio online Com o nome de todas as pessoas que compartilharam E... Talvez se vocês quiserem Se vocês preferirem A gente não achou necessário Mas se vocês preferirem A gente pode estar fazendo Um pequeno trecho do vídeo Mostrando esse sorteio Pra vocês verem Que não tem chuncho, viu? Que não tem preferido aqui Que foi realmente um sorteio Então daí vocês podem estar aí Comentando E daí Conforme forem as respostas aí A gente vê pro próximo vídeo E também Aqui A questão O critério Pra ter o teu nome aqui Na torre dos inscritos É... Compartilhando Comentando Lembrando, pessoal Que tem gente que só tá comentando E não está compartilhando os vídeos Então é necessário que vocês compartilhem Então vocês compartilhando o vídeo E tendo o nome sorteado Você terá o teu nome aqui Na torre dos inscritos É isso aí E... Quem só compartilhar E não for... É... Sorteado Pra tá aqui Na torre dos inscritos Vai ganhar um salve No final De cada vídeo Nosso aqui Survival E você tem a chance ainda De ter o teu nome aqui E continue compartilhando, pessoal É isso aí, galera Compartilhem Não basta... Não precisa compartilhar Somente o vídeo do Survival É isso aí Pode compartilhar todos os outros Que a gente vai tá fazendo Um sorteio geral aí, pessoal Isso aí, pessoal E é isso aí Terminamos o episódio aqui E... Deixa eu dar uma visãozinha bonita Aqui Deixa eu... Vem aqui, Alex Cadê? 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 Pessoal, obrigado pela visualização Curtam, comentem, compartilhem E é isso aí, pessoal Tchau, Alex Tchau, Steve Tchau, pessoal E fui!